Primeiro secretário da mesa na Assembleia, nosso amigo Daniel Oliveira. Os retornos dos trabalhos, Daniel, e as propostas para este segundo semestre de 2023. Rádio Urapuru, Hélio Tamigo. Bom, na verdade nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho. Temos que focar em algumas ações que são importantes, como essa questão das cirurgias, a questão até mesmo do incentivo nesse segundo semestre à geração de emprego e de renda. Há uma movimentação muito grande por parte do governador em relação a essa questão. Também estamos na expectativa de recebermos aqui na casa o projeto de lei onde o transporte intermunicipal da região metropolitana de Fortaleza ficará gratuito. E isso foi uma promessa do governador Elmano que ele já quer cumprir logo no primeiro ano. Ou seja, nós estamos com o segundo semestre aí bem alinhado para que a gente possa tirar do papel e colocar na prática ações importantes que possam melhorar a vida da população cearense, principalmente nesse eixo da saúde, com as cirurgias, da questão do combate à fome, com os projetos do Ceará Sem Fome, que já foi lançado, mas que vamos ampliar nesse segundo semestre, como também essa questão do transporte, que é importante para a população aqui da região metropolitana de Fortaleza. Projeto também da LDO para 24. O projeto, obviamente, é fortalecer sempre mais a geração de emprego. Nós sabemos que o hidrogênio verde, ele veio para mudar aqui o estado do Ceará, a ambiência, principalmente da geração de emprego. E esse é o nosso sentimento, até porque é uma energia limpa, uma energia que a Europa inteira, ela está propagando, principalmente para a geração aí da combustão dos carros, uma combustão a hidrogênio. Então, isso, obviamente, é a tecnologia chegando e o Ceará sendo o pioneiro com investimentos importantes, até mesmo na geração de energia solar para poder compor essa geração do hidrogênio verde. É necessário que um investimento alto em relação à energia solar seja feito aqui dentro do estado do Ceará para abastecer a geração do hidrogênio verde. Então, são muitos investimentos que iniciarão agora, nesse segundo semestre, que a gente sabe que para o próximo ano, para o ano de 2024, será a hora de colher os frutos de investimentos tão importantes para a geração de emprego aqui, fundamentalmente, aqui no estado do Ceará. As tratativas governador, deputados, tendo em vista que já houve uma tratativa geral com os secretários, e os deputados da base já têm uma ideia de quando o governador faz, só depois desse encontro que ele está prometendo ter com os prefeitos, e os prefeitos do MDB, como é que está essa interlocução para estar com o governador? Bom, na verdade, eu acredito que o governador receberá os deputados junto com os prefeitos, cada deputado, junto com os prefeitos que ali acompanham a liderança do deputado. Então, acredito que nesse segundo semestre, no início de agosto para setembro, devem estar acontecendo essas reuniões, e serão, obviamente, reuniões importantes, até para que a gente possa alavancar os investimentos no interior. É necessário que os municípios passem, obviamente, depois dessa conversa, por uma alimentação, digamos assim, das emendas, do movimento que é importante para o interior, não só na sua obra, mas também na geração de emprego e de renda que uma obra leva para o interior do Estado do Ceará. Nós sabemos que o nosso Ceará é um Ceará rico em produtividade, mas que precisa do incentivo do poder público, e tenho certeza que nessa reunião, que deve acontecer ainda nesse mês de agosto, com os prefeitos, a gente possa, obviamente, fortalecer essas ações no interior do Estado e, principalmente, levar cada vez mais recursos para melhorar a vida da população no seu interior. Você foi companheiro de Elmano, como é que está avaliando esse início de mandato dele, esses seis primeiros meses? O Elmano sempre foi um deputado de muita palavra, sempre foi um líder aqui nessa casa, onde tinha como exemplo sempre a sua forma de dar a palavra e cumprir. E ele prometeu coisas fundamentais para a campanha no qual foi eleito e já começa cumprindo, como sempre fez, como deputado, a sua palavra. Então, acredito que nós temos muito a ganhar com isso. O Estado do Ceará, em relação, obviamente, a essa correlação com o governo federal, de ser do mesmo partido, de ter o ministro Camilo Santana ajudando, de ter uma base muito ampla de deputados federais, compondo o governo do Estado do Ceará, tudo isso, obviamente, vai resultar em benefícios para a população cearense. Então, acredito que esse grande arco de aliança vai facilitar e fortalecer o desempenho do governador Elmano aqui no Estado do Ceará. E eu tenho plena confiança de que tudo aquilo que foi prometido na campanha será entregue à população e muito mais coisa. Porque eu sei e conheço o sentimento do governador Elmano, até mesmo porque é um interiorano, é alguém que veio de muita humildade, humilde, pai lavrador. Então, assim, ele sabe as dificuldades e vai, obviamente, fortalecer tudo isso para evitar que mais pessoas aqui no Estado do Ceará tenham que enfrentar tanta dificuldade como o próprio enfrentou para poder conseguir chegar a ser governador do Estado do Ceará. Deixamos para as suas considerações algo mais, primeiro secretário Daniel Oliveira. Bom, não, na verdade, retomando os trabalhos nesse dia de hoje, trabalhando, obviamente, pensando para que a gente possa se alinhar com as relações que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Ceará. É necessário que cada deputado estadual faça, obviamente, a sua parte, faça um exame de consciência de que as matérias que chegam a essa casa, aquelas que foram para melhorar para a população cearense, independente de ser governo ou oposição, nós temos que abraçar, porque nós temos um papel aqui que é fundamental, que é cuidar da população cearense.